Fala Jovem Herói, beleza? Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E olha pessoal, hoje a gente vai dar sequência àquela nossa série de vídeos jogando jogos de super-heróis. E hoje, eu decidi sair um pouco de Marvel de DC pra gente jogar um jogo Shadow Man. Um jogo disponível pra Nintendo 64, também saiu pra outras plataformas. E olha, o jogo do Shadow Man, o Shadow Man é um personagem da Valiant Comics. E eu nunca tinha ouvido falar dele, até recentemente, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o universo da Valiant. E eu espero que você goste muito dele. O jogo foi criado pra Nintendo 64, então não espere, nossa, gráficos maravilhosos. Vai ser bem poligonal, mas acho que ainda assim vai dar pra gente se divertir. Tem muito jogo do Nintendo 64 que era muito divertido. Pensa bem, você já deve ter jogado GoldenEye, e GoldenEye era muito legal. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, você tem que entrar agora no Instagram e me siga lá. Jonathan Maia é real, que tá aí aparecendo agora na sua tela. Feito isso, vamos direto começar o nosso jogo, Shadow Man. O jogo começa de uma forma bem interessante. Ele começa aqui trazendo um vídeo, mostrando pra gente quem é o personagem. Funciona como se fosse um prelúdio, pra gente entender quem é o Shadow Man. Então, vamos começar aqui. Vou botar pra dar nova aventura. Vou... Pronto. Começamos. Vamos ver o que a gente pode esperar. Um dos motivos de eu estar jogando esse jogo é que eu descobri que o Bloodshot, e é, o Bloodshot do filme do Vin Diesel, tem uma aparição nesse jogo. E essa foi uma das primeiras aparições dele em outra mídia. Então, vamos jogar um pouquinho. Um dos motivos de eu estar jogando. Um dos motivos de eu estar jogando. E um dos motivos de eu estar jogando. não tem legenda em português, né? E isso torna ele um pouco menos acessível. Mas não estou com problema aqui com o microfone. Pronto, fica aqui agora. Então, se eu for para te juntar, eu vou morrer. É uma promessa. Nós não podemos cair, porque nós somos muitos. Porque nós somos muitos. Amém a isso. Que isso, mano? Que isso, cara? Que violento, cara. Tá, tinha um personagem chamado Jack. Ele estava investigando sobre o Jack, o estripador. E aí, de repente, aparece para ele um vulto. E fala que ele tem que criar uma catedral. E por algum motivo, ele se suicida. Não entendi muito bem. O que é esses caras, mano? Mano. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu, né? Não é uma quarentena que está acabando com a minha mente, não. O que é isso, velho? Pelo menos o visual do personagem é parecido. É bem parecido com o Shadow Man dos quadrinhos. Isso você tem que... Tentaram fazer um material do jeito que dava. Cara, que voz é essa? Pelo amor de Deus. Eu tô até a cara na boca dessa vez. Eu tô até a cara na boca dessa vez. Eu tô até a cara na boca dessa vez. Eu só sabia que ia vir um dia. Então, a profissão da história de seu retorno. A força dos Anjos é tudo que é agora. Olha a voz desse mano, velho! Cara! Don, na carga abaixo. Eu vou manter o seu almoço para você. Ok, tranquilo. Deu para entender aqui qual a dinâmica inicial do Shadow Man. Ele tem que ir agora para um lugar para conseguir pegar as almas sombrias e impedir que elas ajudem no Armageddon. Então, o Shadow Man funciona como um protetor. O Shadow Man é um personagem da Valiant Comics. E para você saber, ele é talvez o personagem mais famoso da Valiant. Ele vendeu milhares de edições. Ele é um sucesso de vendas. O público adorou quando surgiu o Shadow Man. Isso também com outros personagens como o Exo Man and War. Como também o Guerreiro Eterno e até o Bloodshot. Então, ele é o grande panteão, assim, vamos dizer, da editora da Valiant. Ele seria tipo o Superman, o que todo mundo gosta. Então, vamos tentar analisar se esse joguinho aqui é da hora, tá? Chega de cena. Vamos tentar ver as coisas. Achei o jogo meio escuro para começar. Eu vou tentar melhorar para vocês que estão assistindo, mas para mim está assim. Então, está bem escuro. Mas vamos lá. A gente consegue andar? É bem fluido para andar no jogo. A gente consegue pular? Não. Ah, tá. O Y pula. E esse... Ah, tá. Beleza. É que eu estou jogando no controle do Xbox. Seria Bluetooth. Eu acho que fica até mais fácil eu trazer o jogo para vocês. Mano. Eu não estou vendo nada. Por Deus. Está muito escuro para mim. Mas vamos embora. Ok. Cara, o jogo é muito bonitinho. Não vou enganar vocês. O jogo é muito bonitinho. Se você pensar que o jogo foi... Eita, rapaz. Levolution eu não esperava. Se você pensar o que eu estou falando, cara. Aqui. Ah, maneiro. Dá para pegar isso daqui. Legal. Não sei para que isso serve. Mas assim. Se você pensar que o jogo saiu para Nintendo 64 e agora eu estou jogando ele em uma versão remasterizada que foi liberada na Steam. Então o jogo não é perfeito. Eles tentam fazer ainda a vida. O jogo está funcionando muito bem, cara. Eu estou tentando jogar como eu jogaria no Nintendo 64. Só usando esse daqui, né. Porque olha. O jogo ainda perde o reserva. Você não consegue mexer a cabeça do personagem com esse daqui. Então todos os movimentos são com o mesmo. Semelhante a como era com o controle do Nintendo 64. Eu achei isso bem legal. Mas isso eu não vou achar legal agora não. Na moral. Tomara que o cachorro não venha para mim. Ah, não. Beleza. A gente tem que seguir o cachorro. A gente não consegue nem atacar. Tá. Aí a gente bota para cima. A gente consegue ir. O jogo é assim. Ele é limitado, cara. Ele é limitado, mas ele é muito bonito para a época. Tem muito cenário. Dá para andar. Bem legal. Eu gostaria de aprender a atacar. Tá. Por aqui não é. Será que é subindo nessa corda ou será que é entrando aqui nessa casa? Tá. Na casa não dá para entrar. Ah, cara. Que legal. Que maneiro, cara. Top, top. Vamos continuar andando. Agora a gente faz isso daqui para pegar. Agacha em cima. Tudo certo. Mano. Muito difícil essa jogabilidade. Não vou enganar ninguém, não. Tá. Subimos. Mas os mapas são muito bonitos. Mano. Mano. É muito cachorro olhando para essa casa aqui. Acho que é para entrar. Cara. Que legal. Nossa, cara. Que maneiro. Tá. Aqui nessa casa tem uma moça. Naty. Agora já melhorou a voz dele. Ah, não tá mais assim. Agneto. É, isso tá me lembrando até Perfect Dark em termos de ser bem trabalhado. No passado era muito difícil a gente ter um jogo de super-herói bem feito. Eu quero deixar isso bem claro. A gente teve o jogo horroroso do Wolverine. Lembra do Wolverine? E os X-Men é horrível. Os X-Men Origins Wolverine. A gente teve vários jogos ruins. Então fico feliz de logo no início a gente ter tido um jogo tão bom como esse daqui do Shadow Man. Por hora tá legal. Vamos ver mecânica de combate. Não vi nenhum delay de quadro. Mas talvez no Nintendo 64 tivesse. Por conta do hardware. Ok. Tranquilo. A gente consegue pegar esse vaso aqui? Calma aí. Ok. Tem um altar aqui. Tá. Pegamos mais um vaso. Claro que tem filho. Eu tenho que pegar as coisas aqui. Eu tenho muito tempo de esperar mano. Caraca. Mano, é muito difícil. Pra gente hoje em dia jogar um game. Com essa mecânica. De coração. Tô te falando. Não é fácil. Não é. Não é nem um pouco fácil. Por Deus. É muito difícil o jogo virar com o mesmo analógico que anda. A gente passa o tempo. A gente passa o tempo. A gente não percebe como que as coisas melhoraram. O Golden Eye hoje em dia deve ser assim também. Legal. Aqui tem um altar. Acho que aqui a gente já tá no cemitério né. Mas ela mandou a gente seguir então. A gente não tem tempo a perder. Ah top. Agora a gente apertando. X tem uma arma. Tá. Legal. Pegamos aqui mais uma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não tem nada. Não tem mais nada. É só seguir por aqui. Achei legal. A gente deu um tiro no cadeado. O jogo tentou fazer alguma coisa bem legal. Opa. Eita. Como é que nada? Calma aí. Beleza. Era muito legal. Olha ele nadando, cara. Eu preciso encontrar essa surface bem rápido. Ah, maneiro. Mas ele não pode ficar tanto tempo debaixo da água. Senão ele se afoga. Legal. Cara, eles tiveram muito cuidado pra fazer isso daqui. Ih, não. A gente conseguiu. A gente passou. Tá. Ué. Cadê minha roupa? Ah, legal. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Legal. Mano, esses bichos não morrem, velho. Meu Deus, socorro. Cara, parece muito isso daqui, Ocarina of Time. Meu Deus, Shadow Man. Eu não tô vendo nada, cara. Beleza. Aqui já dá pra ver. Mano, pelo amor de Deus, cara. A voz dele quando ele entra no Deadside é muito louco. Neste dia, no time de Deus, provavelmente, a Irmã de Gideon tem que ser desabastado com isso, não. Ela aconteceu de mencionar em um sentido. É isso. Beleza. Acho que a gente seguiu. Será que tem boss battle esse jogo? Tá, vambora. Ah, mano Ah, legal, dá pra matar essas pessoas Essas pessoas não, esses monstros, né São demônios, desculpem, pessoal Tem que deixar as coisas bem pontuadas Tá Cara, que legal o jeito que eles explodem Mano Tô tomando dano, tô me atirando Meu Deus, eu vou morrer Ah, velho É muito difícil, cara Pra vocês eu tô mostrando mais fácil Ah, velho, jogo antigo era difícil Jogo antigo, tu voltava tudo zero Esse daí era Altamente ruim A jogabilidade não é boa Os gráficos também não Mas eu acho que vale pela nostalgia, entendeu Ah, mora Dá licença aí, senhor cobra Vamos seguindo Se eu tiver falando Tipo, se aquele cara for alguém importante Do Shadow Man Desculpa, eu tô lendo Comecei agora a ler os quadrinhos da Valiant Não vou enganar ninguém Tô ainda novo nisso daqui, pessoal Ah não, mano Vou ter que passar aquela parte ali Vou ter que passar aquela parte ali sem fazer nada Só indo embora Porque eu também não posso estender tanto esse vídeo aqui Esse vídeo aqui é só pra mostrar o que é o game E o jogo tem muito diálogo, cara Não vou tentar passar ali sem fazer nada Porque enquanto um hit dele já tira a minha vida Eu tenho que dar cinco hits neles Pra conseguir pegar o game Isso é complicado Maneiro também a animação E outra coisa ruim, né O personagem e o ambiente Não terem tanta iluminação Entendeu? Olha lá, velho Já perdi muita vida Meu Deus, mano Tá, acho que é por aqui Mano, eu não tô vendo absolutamente nada Sai daqui, bicho feito Sai daqui, bicho feito Ah, mano Olha, sinceramente Vou dar minha opinião pra vocês Esse jogo aqui Ok Fizeram um material legal Mas essas fases serem muito escuras Eu acho que é impossível Alguém conseguir jogar isso daqui De coração Pra vocês eu tô melhorando Pra vocês conseguirem ver Mas pra mim eu não consigo nem ver Onde é que eu tô indo Esse jogo é uma Uma escolha ruim Acho que eu diria assim Uma escolha ruim De desenvolvedores Poderiam ter feito um material Muito mais fiel ao personagem Mas escolheram não fazer É uma escolha É opção Eu sinceramente não sei Se eu jogaria de novo Vou jogar depois aqui Com o bloodshot Ver como Que funciona o bloodshot Mas O jogo em si Eu achei muito fraquinho Cara É muito fraquinho A gente basicamente Fica perdido Andando em um milhão De corredores Não sabe pra onde ir E tudo é muito escuro Aqui a gente tem que passar Correndo Pra não tomar mais dano Ah mano Olha lá A gente toma muito dano Desses caras Dois hits dele A gente ia perder Uma barra de vida Ah não Velho Desisto Esse vídeo fica por aqui Eu não tô conseguindo ver A dificuldade do jogo É muito difícil Mas tá aí Trouxe pra vocês O jogo do Shadow Man Para Nintendo 64 Se você gostou Não esquece De se inscrever aqui no canal Porque olha Realmente Talvez tenha ficado engraçado Aqui o vídeo Mas esse jogo Não é legal não Se você quer continuar Vendo essa playlist Nossa Jogando esses jogos É só você ir para O nosso outro canal O game de hoje Ou você pode ver O nosso outro vídeo Sobre outro jogo A gente também jogou O jogo do Batman O jogo Batman Arkham Asylum Que na minha opinião É o melhor jogo do Batman É isso Se vocês gostaram Se inscreve aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Rescaro plástico